Então eu queria saber como que você enxerga essa postura de alguma das principais autoridades monetárias do mundo resistentes aos criptoativos, em paralelo com esse entusiasmo que vem de muitas pessoas que não fazem parte do sistema da política monetária atual. Bom, ela não está errada, né? Criptoativos não tem lastro, mas também dólar não tem lastro hoje em dia. O banco central de qualquer país do mundo imprime dinheiro e controla a impressão com a inflação, com taxa de juros, enfim. Lastro não é o que determina o valor de uma moeda hoje. Mas a aplicabilidade da moeda, sim. Teve um momento pessoal, eu publiquei nas minhas redes, aliás deve estar ainda nos destaques do Instagram, uma viagem que eu fiz para a Bélgica no começo de 2020, que eu estava lá na cidade de Ghent, ela fica entre Bruxelas e Bruges ali, eu estava tomando um café, numa cafeteria, de repente eu vim na vitrine lá, aceitamos bitcoins. Porra, cara, primeira vez que eu vejo isso, deixa eu conversar com a dona do café. Falei, cara, queria saber como que é esse processo de aceitar bitcoins. Ela falou, não, não, eu vou tirar esse adesivo, a gente não aceita mais, a gente aceitou por um tempo. Falei, por que abandonou? Ela falou, acho que entre 2017 e 2019, teve um movimento na Europa de cafeterias, lojas de roupas, salões de cabeleireiro, enfim, aceitarem pagamento de bitcoins. E muitos se adaptaram a isso, adotaram as maquininhas, e aí veio uma preocupação que eles não percebiam que iriam ter, que é a variabilidade da moeda. Eu vendo, por exemplo, um carro por um bitcoin. Então eu recebi um bitcoin, amanhã o bitcoin passa a valer metade. Eu não consigo mais fabricar um carro pelo valor que eu recebi. Mas aí na hora de vender, eu vou pôr na tabela que o carro passou a custar dois bitcoins, e percebeu-se que todos os negócios, pela variabilidade de qualquer moeda, teriam que ter uma atualização de preço frenética. E eles disseram, pô, não, a gente não é banco, a gente não é bolsa, não vai funcionar. E o mercado que tinha passado a aceitar criptoativos começou a abandonar. E nesse momento a moeda que tinha uma aplicabilidade crescente, ela passou a ser um ativo tipicamente especulativo, que muda de mão. Que não é só nos criptoativos, você pegar um apartamento numa praia, Balneário Camboriú, quanto vale apartamento? Vale o que você pagou e o que o outro está topando pagar para você. Exato. Passa de mão mudando de valor. Agora você fala, cara, preço do metro quadrado vale 10, 15 vezes mais do que num bairro nobre de São Paulo? Se o investidor acredita que sim, em algum momento algum investidor vai morrer com a brocha na mão, porque vai parecer uma outra praia com algum aspecto mais valorizado, menos adensamento populacional, e vai valorizar mais, e alguém vai ficar com o apartamento que pagou 10 milhões, não conseguindo vender nem por 5. Criptoativos são muito voláteis, eles não têm aplicação prática, poucas pessoas conseguem comprar outras coisas com criptoativos, fica uma negociação, me comprei agora, não sei se vou conseguir comprar outra coisa com o dinheiro que eu recebi. Mas nós sabemos que é uma tendência. Os governos, o comentário da Lagarde está muito mais associado com a preocupação que governos têm de perder o controle da situação, de não conseguir mais controlar o volume de dinheiro entrando e saindo do país, não conseguir controlar a regularidade de algumas operações, então pode envolver o crime, então essa é a preocupação dos governos, e por isso os governos jogam água no molho dos criptoativos. É uma preocupação legítima. Legítima, legítima. E que, sinceramente, eu não sei se é tão fácil de contornar. Você pode impor leis, você pode impor obrigações, mas se amanhã tem uma taxação do Bitcoin, vai se criar uma outra moeda, num outro formato, de um outro jeito. Sem taxa. Percebeu-se que é uma forma de você fazer circular o dinheiro de uma maneira equilibrada, onde existem não só oportunidades, mas necessidades também. O Banco Palma, acho que é de Fortaleza, que era aquele banco comunitário, há muito tempo usava uma moeda própria, não era cripto, não era digital, mas era uma forma de o dinheiro circular na comunidade sem ter o custo de ir para bancos, pagar imposto, emitir nota, enfim. A tendência é que se multiplique. Eu não me entusiasmo tanto com os criptoativos, justamente pelo fato de que existe a possibilidade de um criptoativo se tornar muito mais eficiente que o outro, e um substituiu todos os outros. é uma tecnologia em consolidação, com uma série de falhas sendo corrigidas, uma série de lamentações sendo corrigidas. Tipo, cara, teve gente que perdeu toda uma herança porque perdeu a chave, a assinatura, não consegue encontrar a sua wallet, enfim. Então, algumas lacunas serem preenchidas. Eu acho que nem a Lagarde está certa, não está certo o Warren Buffett, que falou há pouco tempo que não pagaria 25 dólares por todos os criptoativos somados no mundo, mas também não acho que eles estão totalmente errados. A comunidade que investe em criptoativos está se esforçando para manter um certo valor de algo. Por exemplo, o Bitcoin, quando está valendo hoje, 38 mil dólares, alguma coisa assim? Na faixa dos 30, né? Tem um imã ali, 29 mil a 31 mil dólares, tem oscilado nesse intervalo. Mas se fosse 300 mil, mudaria a nossa vida? Não. Se fosse 30 centavos, mudaria a nossa vida? Não. Então, é um valor referenciado que foi justificado pelos investidores no passado que tinham custo de energia para criar o Bitcoin. a energia está ficando mais barata com o passar do tempo. Então, o quanto vale é algo que nós não sabemos, porque se ficar caro demais, eu parto para uma outra criptomoeda.